Olá galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer massinha. Gente, é massinha, né? Eu não sei, mas eu acho que é uma coisa que toda criança gosta. Gente, evitem os barulhos, porque tem crianças pequenas e o meu irmão não deixa eu ligar a televisão. Gente, e os ingredientes vão estar aqui, tudo na descrição do vídeo. Ah, antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações para ficar por dentro de todos esses vídeos que a gente mandar. Aí! Gente, também... Calma aí, gente, já volto. Gente, eu vou deixar os canais aqui que algumas pessoas... E acompanha o vídeo aí. Algumas pessoas não. Algumas pessoas assim que eu conheço, no caso, a Milena. E... A Milena... Gente, desculpa por ter... Por ter... Tá... É... Apertando... O pau... Pra pausar toda hora. Porque aqui tem criança pequena, como o meu irmão Pedro, que já apareceu no Smooch Challenge ele, né? Porque eles brigam muito. Até eu brigo com eles, né? É... Gente, também... É... A gente... Eu vou... Então, como não tava falando antes, é... Vou deixar canal sobre a Milena, alguns canais, ou só mesmo um, ou alguns canais, né? E, gente, é... Antes de começar o vídeo, eu quero falar uma coisa pra vocês. É... Tem um youtuber, né? Que é inscrito no meu canal. Ele disse que... É... Vai... Que ele disse que... Hashtag eu quero beijo. E... Ele... Aí eu dei coraçãozinho no comentário. E agora eu vou dar um beijão pra ele. Um beijão, Luciano Fernandes. Um beijão. Gente, muito obrigado, Luciano Fernandes 05. Eu não sei se é 05 ou 04. É... Bom, gente, muito obrigado. É... Gente, não. Muito obrigado, Luciano Fernandes. É... Bom, é por ter comentado, porque ninguém comentou ainda. E, gente, esse é meu ursinho. É esse que tá aqui na cama. Esse... A mãe. E o Ted? Ai, eu amo ele, cachorro. Ai, eu amo você. Então, gente, vamos começar o vídeo. Bom, gente, a gente vai precisar desses ingredientes aqui, que são... Um... Uma colher... Pode ser qualquer colher de sobremesa, qualquer um. De uma colher, qualquer colher. Pode ser de sobremesa, qualquer um. Olha, o Kaique... O Kaique chegou. Se ele vir aqui, ele vai bagunçar tudo. Ele não bagunça. Esse... Esse... Um recipiente. Ó... Gente... Agora eu vou... Não vou mostrar o sal, eu vou mostrar. Primeira colher de trigo. Olha, gente. Farinha de trigo. Ó... Não pode ser uma colher de farinha de trigo. Nem duas colheres de farinha de trigo. Nem também... Três colheres de farinha de trigo. Pode ser... Quatro. Pode ser até três. Mas pode ser três, quatro, cinco. Aí vai, mas sempre vai ser três a menos. Mas não pode ser seis. Pode sim. Claro, pode sim. Vai... Pode ser qualquer um. Ou pode ser sete. Pode ser qualquer um, gente. Qualquer um, qualquer um, qualquer um. É... Qualquer um. Para de me repetir. Gente... É... Também... Vamos precisar... Então... Bom... Eu botei cinco colheres de... É... De farinha de trigo. Então... É... Cinco menos três dá dois. De sal. Então... Eu botei duas... Três colheres de sal. Trinta. Dez colheres de sal. Gente... Eu botei uma já na farinha de trigo. É... Aqui só tem duas e meia. Mas eu já botei uma na farinha de trigo. Vamos fazer não. Aí, gente... Gente... É... Agora... Em um recipiente nós jogamos... Vai, gente. A farinha de trigo que está aqui dentro. Gente... Pode ser qualquer coisa... Pode ser qualquer... Mas eu botei... Três. É o quê? O quê? Daqui, ó. Daqui... É água. Ah, gente. Eu esqueci. A gente também vai precisar de um pouquinho de água. Um pouquinho. Agora... Eu vou jogar toda a farinha de trigo nesse recipiente. Isso é tudo. Já joguei tudo, como vocês podem ver. Cadê? Tudo! Agora nós botamos todos o sal. Todos. Lembrando que vai... Opa! Vai tá... Vai tá... Aqui na descrição. O... Calma aí. É... É... A gente vai... É... Vai tá... Todo aqui embaixo na descrição do vídeo. O... Recipiente. Recipiente não. Os ingredientes. Tá? E... Agora... Água. A gente vai misturar. Aqui... Agora a gente mistura. Aqui, gente. Sal e a farinha de trigo. A gente mistura. Até... Tá no ponto que não aparece... A... O sal. Gente. Eu tô gaguejando muito. Porque... Eu não tremei pra fazer o vídeo. Eu tenho que treinar. Como você aprendeu a fazer isso? Ah, gente. Eu aprendi a fazer isso no YouTube. Foi no canal de como fazer massinha sem corante. Ah, lembrando. Essa massinha vai ser sem corante. Aí... Eu... Aí eu segui passo a passo. E consegui. Sem gastar quase nada. Esse é um ingrediente que a gente tem aqui em casa. Super fácil de achar. Sal. Vende no supermercado. É claro. Água. Tem na sua casa. Com certeza. É... Farinha de trigo. Você pode... Vende também no mercado. Mas, gente. Não é qualquer um que tem farinha de trigo, né? É... Porque que nem eu. Quando eu queria fazer. Eu não tinha farinha de trigo. Porque... A gente não faz muito bolo de farinha de trigo. A gente faz... É... Assim. Bolo... De massa. Que tem... Mesmo um pacotinho e tal. Aí a gente mistura. Já está no ponto certo. Gente. Esse quarto aqui é meu e da minha avó, tá? Só não vou mostrar agora porque tá carregando. Só vou lá. Pronto. Já está no ponto certo. Certo? Agora a gente joga... Bem... Gente. É bem pouquinho. Eu... Mas eu não vou jogar isso tudo. Se jogar... É... Vai estragar a massa. Joguei quase isso tudo. Aí, gente. Quando vocês forem misturando. Vocês jogam a outra farinha de trigo. Que não tá com água em cima. Da água. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Agora... A gente joga a farinha de trigo. Agora nós jogamos farinha de trigo aqui. Aí agora a gente joga a farinha de trigo em cima do cão. Depois disso... Aí você joga a massinha na sua mão. Tipo... Essa daqui. Tá perfeitinha. Ou você pode... Jogar em cima da mesa. Mas se a gente tiver com pano na mesa. É... Ou você pode misturar na mão mesmo. Ou você pode misturar em uma mesa. Uma coisa bem grande. Tipo... Uma mesa. É... É... Tente que ma... Não sabe? Não, não. Não quer ficar mais, né? Gente, dê like nesse vídeo. Já tem 10 minuto desse vídeo. E aí, de inscrevam no canal, Mariana Prado e Emiliana Mourão. E aqui na descrição do vídeo Vai estar o vídeo do smoothie challenge Que eu fiz com a minha prima Gente, não joga farinha de trigo junto Eu vou misturar em cima do pote Porque vai cair na mesa E isso não é bom Porque minha avó, né Ela colocou um papel contact Eu tenho medo de estragar A cacolha estragou Gente, tem algumas aqui Partes sobrando da massinha Mas são partes bem pequenas Aí eu não pego todas Luiz, olha aí Vamos no banheiro Agora eu vou jogar aqui Vai Agora eu jogo aqui Oito Oito O que é que é Fazer a massinha pra mim A minha massinha vai fazer Vai demorar muito Não Mas é que horas pra acabar Aqui é quatro minutos É muita coisa Quatro minutos Muita Gente, a massinha tá muito 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 fofinha Ai, gente Vou matar de tão fofa que é É fofa que nem o Pipi Gente, não é Pipi É Pipi É o... É o... Não, Samuel Larga, não Samuel... Não Gente, esse garoto aqui Samuel de cabelo Loirinho De olhos verdes É muito... Sapeca Gente, aí você faz assim Na massinha Que aí você vê As partes que Se está soltando Ou não Gente Sim, eu vou fazer Vídeos melhores Desculpa É... Tudo bagunçado Que é minha cama Né? Aqui do lado É essa daqui, ó Lensão é da perpa Não, Samuel Bota em cima da cama não Gente, tá bagunçado Porque não Gente, eu durmo nessa cama Minha vó dorme na outra Depois de amassar muito Já está pronta a massinha E o resto da farinha de trigo Que sobrar Você faz outra massinha Para aproveitar Então, se você gostou do vídeo Deixe seu like Eu não tô toda branca Deixe seu like Se inscreva no canal Mariana Prado E aperte sininho das notificações Gente, meu nome é Ana Luíza Se você é aqui Chegou de paraquete Se inscreva logo Aqui no canal E um beijinho E um beijinho doce No seu coração E tchau, tchau Um beijão Luciano Fernandes Muitos beijos Muitos beijos Tchau, tchau Tchau